O presidente também faz parte. Há uma semana mais ou menos, nós emitimos uma nota, hoje o título, uma nota um pouco vibrante, mas o título diz isso que diz Nem o combate à corrupção pode corromper a Constituição. Nem o combate à corrupção, nem qualquer outra ilegalidade pode corromper a Constituição. Logo depois dessa nota, várias outras operadoras de direitos, juristas, advogados, deficições públicas, promotores de justiça, aqui o promotor Benelcio Casu, que subscreveu também a nota, várias emitiram suas próprias notas, todas elas com a mesma preocupação. Parte da preocupação foi estrenada aqui, evidentemente, do professor Sérgio Salomão Chicaia, ou seja, o Estado policial está desalojando o Estado democrático de direito, que com muito sangue, com muita luta, com muito sofrimento, com muita morte, nós conseguimos trazer uma nota depois de um novo período de ditadura. Bom, se alguém tiver alguma dúvida do caminho para o Estado policial está sendo cimentado, nos últimos dias, dissiparam todas elas. Nós já havíamos tido várias manifestações, uma tela antiga e crônica, que é o absoluto excesso das prisões provisórias, principalmente com a população negra, jovem e da perifínia. Nós temos mais de 625 mil preços nas nossas cadeias e 40% deles sequer foram julgados, julgados a decisão definitiva, menos da metade dessas pessoas já foram. Isso significa dizer que elas ainda podem ser não absorvidas. Bom, aí vamos perguntar, bom, mas agora nós estamos prendendo o juiz, está prendendo o lava-jato, prende os grampos, os empresários, ele não está equilibrando o jogo. Não, ele está querendo novas formas de prisão, como a prisão preventiva para a delação. Quem imagina que isso vai ficar apenas em grandes empresas, em grandes empresários, quem imagina isso, não conhece o cotidiano da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Prazer. Toda a qual é a subversão de direito, que é o horário novo da televisão, aplaudida a grandes empresários e políticos, também seletivamente, a seletividade também existe, no meio político, todos vocês já sabem, mas todas essas subversões de direito vão cair de novo com mais força naquela mesma população que superou a cadeia, principalmente jovens, negros e da prefeitura. A questão inicial é respeitada apenas por um excesso indiscriminado das prisões provisórias. É também por um uso abusivo da espetacularização do processo. E eu tenho que, depois desses dias, a espetacularização do processo chegou a limites insuportáveis. e nós passamos o que de hoje, os jornalistas, trabalhos aqui presentes, e jornalistas passaram o que de hoje repercutindo conversas privadas que foram tornadas públicas em razão de uma interceptação telefônica e uma quebra de sigilo que não está prevista na lei. São conversas íntimas, são conversas privadas que, dentro de um processo criminal, não interessando, porque nenhuma delas diz respeito a uma cultura criminosa, elas devem ser simplesmente descartadas. essas conversas foram publicizadas com o objetivo político e defragaram o topo até o ministro que os de Câmara do Supremo Tribunal Federal, Celso de Meno, lançou uma nota para rebater uma afirmação que foi dita em uma conversa privada da vontade de dizer é como o ministro, se o senhor estivesse levando a demonstração uma prova ilícita, nós não deveríamos estar ouvindo essas conversas. E o fato dessas conversas ser influídas, o fato de haver palavrões, o fato de haver ofensas, etc., não justifica que a gente tenha tido acesso a esse tipo de material. A privacidade é um direito fundamental que está encravado para um tipo de informação. É aquilo que nós chamamos cláusula pérdida, nem a Constituição, nem o Congresso pode durar. Eu posso violar a privacidade? Sim, dentro das previsões legais. É possível fazer uma interceptação telefônica, com a autorização judicial. Mas para que serve uma interceptação telefônica? Para o processo, é um processo criminal. Ele deve estar lá em abenço e os seus documentos não estão acessíveis. Mas, Marcelo, todo dia tem vazamento de interceptação telefônica. A gente vê lá no Jornal Nacional. Está errado? Você já deve ter visto isso? Vamos apurar quem vazou. Vamos apurar de onde foi o vazamento. várias vezes, inclusive na Lava Jato, promotores, até o próprio juiz, disseram, vamos apurar quem vazou. Dessa vez, não é preciso. Como um juiz, em grande parte da minha carreira, é um juiz criminal, eu jamais poderia defender a impunidade ou defender qualquer forma de imunidade. qualquer pessoa, seja de baixo, seja de cima, que tenha praticado o crime, deve ser investigada. Não é essa a minha função aqui. Como um juiz também, eu não tenho, eu gosto de dizer isso, porque muitas pessoas não sabem, nós não podemos ter atividade política e partidária. Portanto, pouco importa quais são os partidos e quais são as pessoas que são alvejadas. O que nos importa é o Estado Democrático de Direito, porque se o Estado Democrático de Direito não vive sendo o Judiciário, o Judiciário não vive sendo o Estado Democrático de Direito. O Judiciário não vive sendo o Estado Democrático de Direito. quando sentei aqui, tive preparado para isso, de falar, é uma enorme satisfação, prazer, voltar aqui a essa casa, onde eu aprendi as principais lições do Direito e da Democracia, dentro da sala, fora da sala também, no morrão, debaixo da escada, na rua, naquela época. Nós saímos daqui do Lago São Francisco, fomos passear, até o ano de Itabaú, vestindo uma camiseta amarela, escrito direto, transdireito nosso. A gente vestia a camiseta amarela para confrontar as militares na importância do Céu. Aplausos. 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 Outro lado extremamente significativo do Estado policial é o município policial que cresce em circunstâncias absurdas à violência policial, quando o Brasil é fatamente recordista de vítimas da violência policial e do dispario que é a militarização da polícia. Bom, nós vivemos, estamos cimentando esse cartão do Estado policial que é instigado pela mídia. Que tinha a sua função, a mídia sempre diz, nós temos uma função de utilidade pública, pois a sua função de utilidade pública era justamente evitar o Estado policial. Era justamente esse. Então, ao invés de fazer, ela o instiga, ela cresce com o sensacionalismo, com os problemas policialescos e com toda essa espetacularização de cada um dos processos e da mitigação, embora também aqui ser letivo. Aliás, Estado policial significa dizer que o direito penal extremamente rigoroso e extremamente seletivo. Não nos enganamos. Não existe direito penal rigoroso se ele não for seletivo. Ele nunca vai ser rigoroso para tudo. esse Estado policial é saltado nas ruas. É verdade, como disse Salomão, que meio milhão de pessoas da classe média não significa muito gerente dos 200 milhões de pessoas que nós temos aqui. mas muita gente aplaude a violência cotidiana, o partido bom, o partido moro, os crimes que justificam os meios. A gente tem que entender uma coisa. Nós podemos até escolher se queremos entrar no Estado policial. O que nós não vamos poder escolher é sair de mim. A gente sabe que o doente mas Deus sabe. mas para mim, pessoalmente, o que mais me corre, o que mais me incomoda é que esse caminho para o Estado policial não está como já foi escrito por fuzis maioquetas. É verdade, se eu não estou comparado. Também foi escrito por muito financiamento empresarial. Mas esse Estado policial, esse nosso novo Estado policial está sendo escrito com as canetas. e é isso que nos incomoda. Caboia Costa, portanto, juízes, professores, estudantes, antigos alunos, profissionais de direitos, todos aqueles que nos acompanham, fazendo além uma resistência democrática que houve a essa casa que já resistiu a várias outras violências. Por mais de conta que seja, manter as posições contra-majoritárias, essa é, especificamente falando, a função do juiz. É muito sinutor você julgar de acordo com a opinião pública. Quem não gostaria de ver uma vida paulista bater com o pau lá para si mesmo, com a decisão sua? É muito reconfortante, é muito sedutor, mas nós temos que evitar, resistir a essa tentação. porque a nossa função não é fazer um linchamento. Nós não estamos dentro dos fóruns para fazer aquele programa você decide algo que você quer, então eu vou fazer. Eu vou fazer o ministro Joaquim Barbosa, já disse que Joaquim Barbosa virou moderado, hoje ele já virou quase um liberal. O Supremo Tribunal Federal ele dizia nós temos que ouvir a voz nas ruas e quando o juiz ouve a voz nas ruas e silencia a Constituição nós estamos indo para o Estado Policial e ponto fim nesse Estado Democrático de Direito que nós lutamos muito. Muitas pessoas comparam para garantir os direitos que nós conseguimos terão. Nós levamos a essas pessoas que sequer têm que sequer tiveram respeitado o seu direito à memória a garantia da construção, a garantia do Estado Democrático de Direito. É uma obrigação que nós temos e nós estamos aqui de fazer para aqueles que já não estão mais e lutaram por isso. Por fim, nós já vivemos por mais uma vez uma noite escura e eu tenho e eu tenho o desprazer de achar, eu sei que vocês são otimistas, que vocês vão acabar, eu não acabei de falar aqui, vocês vão gritar as suas vozes, as suas partidas e dizer não vai ter golpe, mas eu não sei se eu sou assim, não vou ter otimista e talvez esse não vai ter golpe depende daquilo que a gente possa fazer, seja nas ruas, seja naquilo. e eu aposso vocês, Eu tenho, eu tenho